Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Estamos aqui com o teste da nossa bomba de alta pressão da VAP, a New Echo Wash 2200. Estamos aqui fazendo o teste, lavando as calçadas aqui nesse primeiro momento. A gente pode ver que ela tem uma potência aí, retira toda a sujeira ali com alta pressão. Aqui eu coloquei essa telha, olha só como que ela limpa rapidamente, só com esguicho. Tira toda a sujeira ali e olha só a potência, ela é muito potente mesmo. E ela tem o diferencial de ter a escova e a desentupidora. Vamos testar a escova agora. Agora nós vamos testar a escova. Tira a lança. Engata a escova. Vamos testar agora. Olha só, essa escova ela é bem macia, tá? Ela é bem macia, então não vai estragar a superfície. E olha como que limpa. Quando a gente passa, passei aqui sobre esse pedaço de telha que estava, deixei sujo. E limpou rapidamente. Fez um super trabalho aí. Bom pessoal, essa escova aqui é muito boa para lavar telhado também. Pode lavar qualquer coisa, ela é macia, tá? Você viu que limpa a telha ali bem limpa. E uma utilidade que vai ter muita utilidade isso aqui. É para quem dá manutenção em painel solar, né? Para fazer a limpeza. Então vai ajudar bastante. Provavelmente nesse trabalho aí. Fica a dica aí. Usar essa escova dessa máquina. Dessa VAP. New Eco, né? 2.200 para lavar painel solar. Fica a dica aí. Aqui eu peguei um pedaço de ternitão que estava bem sujo. Bem difícil de ser limpa. Bati o esguicho também aqui. Com alta pressão. E olha só como que limpou, cara. Deixou limpinho mesmo. Essa cobertura aqui de ternit. A limpeza. A potência dela é muito grande. Limpa mesmo. É. Olha só. Você pode ver como que a gente bate e rapidamente arranca tudo. Aqui eu lavei a área. A área estava bem suja. Bati aqui e limpei. Os cocô dos cachorros que estavam no chão. Precisou nem de sabão. Arrancou tudo mesmo. Uma maravilha. E agora eu vou mostrar para vocês o teste do desentupidor de calha de cano dessa máquina. Fazer o teste aqui, ó. Com o desentupidor de calha, desentupidor de cano. Não tem o cano entupido aqui, mas vamos fazer. Vamos ver como que funciona. Então. Primeira coisa é encaixar. Beleza. E ele vai sair um chato. Ó. Aqui dentro do cano vai dar uma pancada. Ó. É assim que ele vai funcionar, ó. Bem aducando. Ó. Vai dando impacto, ó. E vai desentupindo. Ó que legal. Que susto. Deixa eu tentar. Uhul. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Vai, Guilherme. Aperta, aperta. Agora nós vamos fazer um arco-íris. E aqui, pessoal, bombei a água aí para a atmosfera. Fizemos um arco-íris. Aí, bem legal. Então, vamos ficando por aqui. Com o teste dessa New Echo Wash 2200 da VAP. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilha. Coloca aí no comentário o que você achou dessa máquina. Se você compraria. Se você tem ela. De onde você está falando. Um forte abraço. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.